Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo bem Eu sei que posso sempre andar como Ele Eu sei que o Seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que o Seu amor é pra mim Mesmo que eu ande em meio ao frio Que o Senhor Jesus esteja em seu coração Você pode nessa noite abrir sua Bíblia comigo No Salmo de número 27 Vamos declarar mais uma vez essas palavras E nós cremos que é o que tem nos sustentado Dia após dia É viver nos alimentando desta palavra A palavra do Senhor Que nos sustenta, que nos renova Dia após dia E o Salmo 27 Gostaria de ler como você Até versículo 4 apenas Salmo 27 Salmo 27 que diz assim O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevenham para me destruir Meus opressores e meus inimigos Eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra mim a guerra Ainda assim terei confiança Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a tua beleza E meditar no seu templo Que você possa dizer amém Graças a Deus Faça a sua oração nesta hora Que nesta noite, nesta oportunidade Que o Senhor nos dá Se achegue a presença dEle Se aproxime dEle nesta hora Que através das canções Nas suas palavras de oração Que você possa ser renovado Que você possa ser renovado pela presença do Senhor Que nós cremos que está aí Na sua casa Que nós cremos que está aqui neste lugar Nos envolvendo e nos abençoando Senhor, te damos graças por mais esta noite Te damos graças porque se estamos aqui de pé É graças a Ti, Senhor Ainda que exércitos se acampem Nós queremos declarar Que não se atemorizará o nosso coração Ainda que estejam estourando guerras ao nosso redor Ainda assim nós queremos ter confiança No nosso Deus Nós cremos e confiamos em Ti, Pai Queremos viver dia após dia Dia após dia Nos alimentando da Tua palavra Sendo sustentado pelas Tuas promessas Que não tem fim Para as nossas vidas e para a nossa família Essa é a nossa oração E fazemos em nome de Jesus Que você possa dizer amém Vamos cantar, se alegrar na presença do Senhor E em nome de Jesus Tomar posse das promessas que Ele tem Para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família Em nome de Jesus As situações nos cercam Se tentam destruir São um banco da minha fé e até Tramam contra mim Querem trilhar meus forços Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar O estilo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se deixe de desistir O meu Deus é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Vamos cantar no início mais uma vez Situações Tentam nos destruir Mas nós queremos nos apegar Nas promessas do Pai Se tentam destruir Se tentam destruir Me sombrando da minha fé e até Tramam contra mim Querem trilhar Querem trilhar meus forços Querem frustrar meus sonhos E me fazer Mas quem? Mas quem vai apagar O seu lugar em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se deixe de desistir Pois quem te prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se ter o meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Você declara Essa noite eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Coloca a mão sobre a tua cabeça E declara Eu tenho Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Ele fez promessas Para as nossas vidas Ele tem promessa Para a sua casa Para a sua família Ele tem promessa Para a nossa nação Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele é fiel, ele é fiel Ele é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que eu serai Vai ser que a minha vez Na sorte ele mudará De antes meu corpo O meu Deus, o meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte ele mudará De antes meus homens Aleluia! Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Nosso Deus Nosso Salvador Queremos nos apegar a Ti, Senhor Em todas as Tuas promessas Para as nossas vidas Como você está se sentindo nesta noite Como você está se sentindo nesta hora O Senhor quer te alegrar Através dos louvores Através da meditação da palavra O Senhor quer te renovar mais uma vez nesta noite Que essas canções Que essas canções saiam dos Seus lábios em forma de oração Creia que elas chegam à presença do Pai Toda a Sua oração, toda a Sua lágrima O Senhor está presente nesta hora Ele que sonda os nossos corações Manifesta a Tua graça sobre nós nesta noite, Senhor É a nossa oração, Pai Vamos declarar essa canção Coloca a mão no seu coração Fica-te conosco Se a vitória não Consegues enxergar Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E o que Ele faz? E faz o milagre Você acha que é impossível? Cante com fé Se é tão impossível Parece que não dá Espera, Ele vem Espera, Ele vem Espera, Ele vem E faz o milagre Cante pra Ele Ele está te ouvindo nesta noite Diga Ó Deus, eu vim aqui Só pra Te dizer Quem é a Sua esperança? A esperança está em Ti Diga pra Ele Eu não tenho Eu não tenho nada além Nada além Nada além de Ti Mas nada além da promessa Existe promessa pra você Na sua promessa Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Você está se sentindo sozinho? Converse com Ele nesta hora Se sentindo sozinho Coração cansado de clamar Espera, Ele vem Espera, Ele vem E faz o milagre Amém Amigo, o Teu choro Ele não é em vão Teu choro Não é em vão Teu Deus contigo está Espera no Senhor E confia Espere, Ele vem Espere, Ele vem Confia, Ele vem E faz o milagre Cante, cante pra Ele Grite Peça socorro a Ele Ó Deus Deus Eu vim aqui Só pra Ti Oh Senhor Que a minha esperança está em Ti Eu não tenho nada além Nada além É o que nós temos Mas nada além da promessa Eu me apego a Ti Eu me apego às Tuas promessas Eu não tenho nada Nada Eu não tenho não Eu não tenho nada Eu não tenho nada não Nada Eu não tenho nada Agora mais uma vez Oh Deus Oh Deus Nada Eu não tenho nada Oh Deus Cante mais uma vez Eu vim aqui Suavemente Oh Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Se entregue Se entregue Nos braços do Pai Ele está presente Nesta hora Nossa esperança Está em Ti Nossas expectativas Estão nele Nas promessas Contidas na Tua palavra Para as nossas vidas Eu não tenho nada não Nada Além de Ti Mas nada além da promessa Oh 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 Da Sua promessa Eu não tenho Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Não Nada Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Temos a Ti Senhor Pra onde iremos nós Pai Pra onde iremos nós Se só Tu tens As palavras De vida eterna O que mais Poderíamos Oh Deus Querer O que mais Poderia nos satisfazer Nos preencher Se não a Tua presença Confiamos em Ti Senhor Nos confio em carros Outros em cavalos Nós porém Faremos menção Do Teu nome Do Teu nome Do nosso Senhor Do nosso Salvador Jesus Cristo Queremos continuar Oh Deus Declarando essas palavras Sendo renovados Por essas palavras Oh Deus Que são Tuas promessas Para as nossas vidas A Tua palavra É vida É alimento Para cada um de nós Aleluia Confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor Não seremos abalado Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Pode dar uma glória Deus Aleluia Somente em Ti Senhor Na batalha Na batalha Quando vier a imensa escuridão Não temerá Não temerá Deus E em Seu eterno amor Não seremos abalado Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em Ti Senhor Confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor Cante, cante com fé Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Aleluia, Senhor Assim como declaramos No Salmo 27 Ainda que um exército Se acampe contra mim Não se atemorizará O meu coração E se estourar Contra a minha guerra Ainda assim Terei confiança Que eu não serei abalado Não serei abalado Os nossos inimigos Eles vão cair por terra Você pode declarar Essas palavras Profetize 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 Na sua vida Na sua casa Nesta hora Seus inimigos Eles cairão Cairão Declaramos Por fé Seus inimigos Cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais alto nome Mais alto nome Não há Mais alto nome Não há Jesus Jesus é grande Ele tem poder Tudo Ele pode Seus inimigos Seus inimigos Seus inimigos Seus inimigos Cairão Caião por terra Agora Agora Ele pode Pode, confiando em nosso Deus Aleluia Em seu eterno amor Nós não seremos Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em ti, Senhor Confiando em nosso Deus Aleluia Em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Seus inimigos cairão Vamos profetizar mais uma vez Seus inimigos cairão Por quê? Nosso Deus é mais forte Cante aí, querido Cante Erga as tuas mãos Erga as tuas mãos E declare Mais alto o nome não há Declare o nome dele Jesus é grande Jesus Jesus Tudo Ele pode Seus inimigos cairão Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode A Ele tem poder Mais alto o nome não há Jesus é grande Jesus é grande Jesus é grande Tudo Ele pode Confiando em nosso Deus Deus Oh, que Deus é eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando, confiando Somente em Ti, Senhor Confiando em nosso Deus Deve as tuas mãos Pra Ele Em Tua eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Eu creio Que verei a bondade do Senhor Na terra dos viventes Pega as tuas mãos Pega as tuas mãos Pros céus O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza Da minha vida A quem temerei? Não seremos abalados Se permanecermos firmes Firmes Nas promessas do Senhor E aí sim nós vamos declarar O versículo 13 Que diz Eu creio Que verei A bondade do Senhor Na terra dos viventes Eu creio Que eu verei A bondade do Senhor Aqui Na terra dos viventes Porque eu creio E confio Neste Deus Ele é A minha esperança Que você possa dizer amém E se apegar nele Se apegar nele Porque ele Só ele É a nossa esperança Que o Senhor te abençoe Nesta noite Abundantemente Em nome de Jesus Eu sei que tudo continua sendo bem Eu sei que posso sempre andar como ele Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que o seu amor irá pra mim Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre aonde eu devo ir Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre aonde eu devo ir Tem tudo a ver com ele Tem tudo a ver com ele A cruz revela o seu amor por mim E mesmo se eu me abençoe E mesmo se eu me abençoe o teu amor vai sustentar tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre aonde eu devo ir Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre aonde eu devo ir Boa noite pessoal A graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de cada um de nós Mas um dia nós estamos aqui ainda fazendo a transmissão online Sempre com a expectativa de que em breve nós estaremos de volta Com o nosso culto presencial Certamente de um novo jeito de fazer culto Mas com a esperança de estarmos aqui no santuário Lugar que Deus nos deu Deus nos deu o privilégio de construir Para que juntos nós louvássemos ao Senhor Então é sempre um privilégio poder falar com você Poder estar me dirigindo a você Hoje nesse encontro de quarta-feira Que o nosso tema normalmente no passado era o nosso encontro de fé E eu quero falar justamente sobre isso O nosso encontro de fé Trazendo a vida de um homem Um homem que está na galeria dos heróis da fé Um dos nossos grandes homens Aliás, ele é chamado de o nosso pai na fé Quero falar para você da história de Abraão É claro que nesta reflexão Eu vou apenas dar uma reflexão Apenas uma parte Pequena parte da história do nosso pai na fé Porque para falar dele Nós precisaríamos aí de vários encontros Aliás, seria bom até fazermos um estudo Da vida desse personagem Abraão O seu nome era Abraão Que quer dizer pai exaltado E Deus o transformou em Abraão Em pai de nações Por isso ele foi chamado Ele foi chamado Está escrito aqui em Gênesis 12 Gênesis 12 Em diante você vai ver a história De Abraão E que se transforma em Abraão Eu quero ler com você Justamente Gênesis 12 Do versículo 1 Ao versículo 4 Para a gente começar Diz assim Ora Disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Da casa do teu pai Vai para a terra Que te mostrarei De ti farei uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei o nome Se tu uma benção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Versículo 4 Diz Partiu pois Abraão Como lhe ordenara o Senhor E Ló foi com ele Tinha Abraão Setenta e cinco anos Quando saiu de Arã Oremos Senhor nosso Deus e nosso Pai Queremos já te agradecer O privilégio de poder Compartilhar as escrituras sagradas Porque certamente Através das escrituras Vem o nosso entendimento Através das escrituras Vem também O Renovo em Fé Para que a gente possa Nos manter Firmes e vivos Na tua presença Senhor Porque assim é o teu desejo Que nós Mantenhamos a nossa fé Firmada em ti Olhando sempre Para o autor e consumador Da nossa fé Recebe desde já A nossa gratidão Pelo privilégio Podermos falar contigo Usando as escrituras sagradas Que certamente O Espírito Santo De Deus Vai ministrar Essas palavras Ao coração De cada um de nós Assim oramos E já te agradecemos No nome de Jesus Que você possa dizer amém Eu considero Um privilégio Falar Da vida deste homem Não é um privilégio Falar Um pouco sobre a vida Deste homem Que é considerado O nosso pai na fé Certamente meus irmãos O Espírito Santo Usa as escrituras sagradas É o que o Espírito Santo Quer usar As escrituras sagradas Para abençoar a vida De cada um de nós Saiba disso Deus quer falar com você Diretamente Através Das escrituras sagradas E o Espírito Santo É aquele que ilumina Aquele que traz entendimento Para cada um de nós E eu creio Que o Espírito Santo Como o nosso Discipulador Ele é nosso conselheiro É aquele que nos conduz A verdade É aquele que ilumina A nossa mente O nosso pensamento Certamente é ele Que vai nos dar A direção E eu quero começar Meus irmãos Falando Diz a Bíblia que Deus chamou Abraão Para ele ir para uma terra Que ele ainda não conhecia E diz a Bíblia que Aqui no verso 4 Partiu pois Abraão Como lhe ordenaram o Senhor Sabe Eu fico A pensar E a refletir com você Sobre esta Esta Ordem de Deus Abraão sai 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 da tua terra Sai da tua parentela E vai para uma terra Que eu te mostrarei Eu acho interessante Meus irmãos Quando diz o versículo 4 Após Abraão ouvir A ordem de Deus Simplesmente Diz a Bíblia que Partiu pois Abraão Simplesmente ele partiu Ele não pensou Ele não contou até 10 Ele não pensou Diz a Bíblia que ele partiu Eu vejo meus irmãos Nesta ação Nesta ação imediata Neste movimento imediato Nesta atitude imediata De Abraão Essa prontidão Sem proclastinar Sem enrolar Meus irmãos Ele simplesmente partiu E é interessante Meus irmãos É interessante A gente pensar Que Quando a Bíblia Ou através de uma mensagem Que ouvimos Ou através do Espírito Santo Quando Deus diz Para a gente fazer alguma coisa Quando tem uma ordem direta de Deus Será que É a mesma coisa com cada um de nós Seres humanos Abraão Era um ser humano Abraão Tinha uma família E ele saiu Daquela terra Ele fez assim Uma saída Geográfica Ele fez uma saída também Econômica Emocional E espiritual Ele rompeu com tudo E partiu Partiu Como Deus lhe ordenara Sem pensar duas vezes A sua prontidão em obedecer É algo Meus irmãos Para a gente refletir É algo para a gente refletir Na sua prontidão em obedecer Irmão Preste atenção Não existe Não existe Eu quero falar isso com você Com toda clareza Que você escreva Não existe vida cristã Sem obediência Todos nós estamos Já sabemos disso Não há vida cristã Sem obediência Não há vida cristã Sem submissão Porque obedecer Significa também Se submeter Se submeter A submissão A importância Da submissão Irmãos Não há vida cristã Sem obediência Submissão Igreja do Senhor Quero repetir com você Não há vida de fé Não há vida cristã Não há vida de amor a Deus Sem obediência Submissão Escreva isso Grave isso no seu coração A importância A importância Meus irmãos Da gente saber que Nós precisamos obedecer E precisamos ser submisso Jesus quando chamou os seus discípulos Eles disse Olha se vocês querem me seguir Vocês em primeiro lugar Vocês precisam negar vocês mesmo E quando a gente quer obedecer a Deus Meus irmãos Sempre vai significar Que eu tenho que dizer não Para alguma coisa da minha vida Eu vou ter que dizer não Para alguma coisa das minhas vontades Eu vou ter que dizer não Para alguma coisa do meu íntimo Daquilo que eu estou acostumado a fazer Eu vou precisar quando diz Negue a si mesmo Tome sua cruz e siga-me Isso significa obedecer E se submeter E isto envolve Meus irmãos Não só caminhar Abraão caminhou Saiu da sua terra E foi para uma terra Que ele não sabia Aonde era ainda E diz a Bíblia Que ele caminhou E ele caminhou E ele armava tenda Abraão foi forasteiro Abraão foi um nômade Ele e a sua família Irmãos eu quero falar Um ponto interessante Quando você se move Quando você tem atitude De se mover Atitude de andar Ou atitude de fazer Tudo isso precisa ser motivado A nossas mãos A nossas mãos E os nossos pés Precisam ser motivados Por aquilo que está em nosso coração A importância das mãos Em harmonia com o coração O coração em harmonia com as mãos Porque as vezes fazemos Com as nossas mãos Mas o nosso coração Não quer fazer Aí a importância Meus irmãos De nós fazemos Com mãos e coração A harmonia das mãos E do coração Já pregamos várias mensagens Falando sobre as mãos E o coração Falando sobre as mãos Porque as mãos É algo exterior Os pés É algo exterior As pessoas veem o caminhar As pessoas veem o fazer Mas as pessoas Não veem o que está No meu coração A importância da gente Harmonizar Os meus gestos As minhas atitudes As obras das minhas mãos Com uma obra Antes no meu coração É Por isso a importância Do Espírito Santo Fazer obra em mim Para depois Ele fazer obra Através de mim Deus estava fazendo Uma obra Na vida de Abraão Ainda Abraão Deus estava fazendo Uma obra Na vida dele Abraão Para depois transformá-lo em Abraão E é interessante Meus irmãos Que Abraão sai E ele vai se transformar em Abraão E não foi com facilidade Que ele deixe de ser um pai exaltado Para ser um pai de nações Para um pai de multidão Foi com dificuldades Desafios durante a caminhada Porque as promessas de Deus Meus irmãos São promessas Que ainda não tinham acontecido Ainda não tinha Se evidenciados Meus irmãos Porque as promessas Não basta nós Estalarmos o dedo Porque as promessas São algo que Deus fala Em que elas vão acontecer A proporção que caminhamos E a proporção que permanecemos A proporção que perseveramos Envolve meus irmãos Esperar com paciência Abraão teve paciência Meus irmãos Porque quando ele não teve paciência Ele pecou Quando ele não teve paciência Ele aceitou a sugestão Da sua esposa Para ter um filho Com a sua escrava E nós sabemos disso Você conhece a história Do filho de H Do Ismael E houve conflitos internos Houve conflitos Que precisaram ser vencidos Com a ajuda de Deus Não é Houve essa falha Meus irmãos Mas observe irmãos Observe igreja Do Senhor Famílias Abençoada A formação De um caráter De fé Não é com facilidade Irmãos O apóstolo Paulo Quando ele está escrevendo Numa das cartas Se eu não me engano De Gálatas Ele está dizendo Irmãos Ele está dizendo Igreja Ele está dizendo Eu oro Para que vocês Sejam transformados Ele disse Eu oro Para que Porque o meu coração Meus irmãos No meu coração Eu oro Para que vocês Sejam transformados Assim como numa gestação Sabe Ele diz O meu coração Tem dores de parto O meu coração Tem dores de parturiente Até que Cristo Esteja formado em vós Veja bem Irmãos Veja bem Queridos Veja bem Famílias Igreja que nos ouvem A formação do homem espiritual Não é com facilidade E nós podemos entender Meus irmãos Que Abraão Teve que ficar Com paciência E obedecendo Porque a formação Do homem Interior Meus irmãos É um É um caráter Perene E contínuo As escrituras Traz esclarecimentos Sobre a formação Do nosso Do nosso caráter Nosso caráter Caráter de um homem De Deus Abraão Estava se transformando Em Abraão Para ser um homem De Deus Para ser um homem Da fé Para ser um homem Que seria transformado No nosso pai da fé E muita coisa Teria que acontecer Ele peregrinou Até ele ter O filho da promessa Foram 25 anos E aconteceu Quando na hora De Deus Quando ele já era velho Se considerava velho E a sua esposa também E Deus de maneira Sobrenatural Gerou Isaac O filho da promessa E é interessante Que nessa formação De caráter Peço a sua atenção Preste atenção Na formação Do caráter Cristão Do caráter De um homem de fé A Bíblia diz Que a vereda De um justo É como a luz Da aurora Que vai brilhando Que vai brilhando Que vai brilhando Que vai brilhando Até seu dia perfeito Na última reflexão Eu falei Para a igreja Sobre o raiar De um novo dia Eu tenho observado Acordado Ainda escuro E tenho visto O nascer do sol Que como diz aqui As escrituras Provérbios 4,18 Mas a vereda Do justo É como a luz da aurora Aquela luz Que vai Sabe A proporção Que o tempo Vai passando Ela vai clareando 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 Diz a escritura sagrada Porque a luz Não ilumina A você De uma maneira Integral O brilho de Cristo Vai brilhando Aos pouco Na sua vida Assim diz o apóstolo Paulo também Aos corintios Que diz que E todos nós Com o rosto Descoberto Nós seremos Nós seremos Transformados Como um puro espelho Na glória do Senhor Nós somos transformados De glória em glória Através Do Espírito Santo É uma transformação Diária É uma transformação Diária Então a formação Do nosso caráter A gente pode entender Quando o Abraão Começou a caminhar Começou a armar Suas tendas E a gente observa Que tinha algo Que era característico Na vida Dos patriarcas Eles moravam em tenda Eles cavavam poços E eles construíam altares É muito interessante Você refletir sobre isto Leia a história Que começa em Gênesis 12 Eles cavavam poços Eles moravam em tendas Eles eram nômades E eles construíam altares Porque quando eles construíam os altares Ali foi um momento especial Quando ele tinha um momento especial De conversa com Deus De diálogo com Deus Deus falava com Abraão Como um amigo fala com outro Diz a escritura sagrada Abraão foi conquistando isso E Deus foi conquistando Abraão Deus foi conquistando o coração de Abraão A cada dia Meus irmãos Por isso a Bíblia diz Que é de glória em glória É de fé em fé O apóstolo fala também Para outra igreja De Filipe Dizendo que nós precisamos Desenvolver a nossa salvação Desenvolver a nossa salvação Meus irmãos Por que precisamos Desenvolver a salvação Uma vez salvo Não estamos salvo para sempre Não Nós fomos salvo Nós estamos sendo salvo E nós seremos salvo Então o nosso processo De obediência Submissão Vai formando Esse caráter Meus irmãos Vai formando Esse caráter Na vida de cada um de nós E Efésios 4 Que eu quero ler com você Mais uma vez Fala sobre Esse ponto Efésios 4 Quero ler com você Está lá no No Na epístola De Paulo aos Efésios 4 E do verso 12 a 14 Diz assim Com vista Com vista Com vistas Ao aperfeiçoamento Dos santos Para o desempenho Do seu próprio serviço Para edificação Do corpo de Cristo Que é a igreja Até que todos nós Chegamos a unidade Da fé E do pleno conhecimento Do filho de Deus Jesus A perfeita varonilidade A medida da estatura Da plenitude de Cristo Para que não mais sejamos Como meninos Agitados de um lado Para outro Levados ao redor Por todo o vento De doutrina Pela artimanha dos homens E pelas tuças Que induzem ao erro Veja Veja meus irmãos Veja a igreja do Senhor Que nós somos Amadurecidos Nós precisamos crescer Para a gente não ficar Sendo induzido E sugestionado Esse é um tempo Meus irmãos De muita sugestão Negativa Sabe Os meios de comunicação As mídias Todo aquele material Um material preparado Para colocar dentro de você Para colocar dentro Da sua cabeça Dentro da sua vida Sabe São um material Sabe Subliminar Com negatividades Em que muitas pessoas Ao estarem impregnadas Ao estarem esponjando Sugando Todo esse tipo de informação Tem criado situações difíceis Nos lares Atritos Conflitos Conflitos Doenças E etc Tem acontecido Por causa Dessa comunicação Hoje Que vem Vem impregnada De coisas negativas Prejudicando a nossa vida De fé Inclusive Daí a importância Para a gente Ter cuidado Com aquilo Que a gente dá ao ouvido Por isso Ele está dizendo Que a gente precisa Crescer Com o visto A perfeiçoamento Dos santos Para o desempenho Para o desempenho Do serviço E para a edificação Da igreja Até que todos Chegamos a uma unidade De fé No pleno conhecimento Do filho de Deus A perfeita varonilidade Isto é A maturidade A medida Da estatura De Cristo Para que? Para que não sejamos Como crianças Agitados De um lado Para outro Por todo o vento De doutrina Pela artimanha Dos homens Pelas astúcias Meus irmãos O mundo É astucioso O inimigo É astucioso A Bíblia diz Que o inimigo É sagaz E nós precisamos Estar Iluminados Amadurecidos Meus irmãos Para que a gente Possa Possa suportar E quando a gente Estuda a vida De Abrão Que transformou Em Abraão Ele começou A viver Esta caminhada Com Deus Teve acertos E muitos acertos Mas teve falhas Participou de guerras Para salvar O seu próprio sobrinho Participou de oração Intercessória Também para salvar O seu sobrinho Participou de conflitos Internos Dentro da sua própria família Meus irmãos Não foram com facilidade Mas ele perseverou Perseverou Peregrinou em tendas Construindo Poços E construindo E construindo altares E quando ele Construiu um altar Lá se você examinar A escritura Você vai ver um momento Em que ele teve Um encontro com Deus E Deus deu alguma orientação Para ele Porque na caminhada De Abraão Verifique quantos altares Foram construídos Quantos altares Ele construiu Momentos Momentos de clímax Na vida dele Quando ele falava Em alguns momentos Desanimado Chega um momento Que ele desanimado Diz Senhor O Senhor diz que eu vou ser Pai de multidão Mas o meu herdeiro Será o meu Mordomo Ele é Zé E Deus diz Não será esse O seu herdeiro Mas será aquele Que nascerá de ti E ele precisou Continuar confiando Meus irmãos Precisou continuar Acreditando Porque numa jornada E numa caminhada Meus irmãos Existe altos e baixos Existe vale De sombra De morte Existe montanhas Existem desertos Que nós precisamos Vencer Esse é um tempo Meus irmãos Que tem sido Deserto Em muitas áreas Esse é o tempo Que tem sido Vale De sombra E até de morte Para muitas pessoas Esse é um tempo Difícil Para muita gente E fica mais difícil Se nós não tivermos Uma fé Uma fé provada Uma fé testada Abraão Meus irmãos Ele cada momento Da sua vida Era como se fosse Um teste Porque a vida É um teste A vida é um teste Nós vamos Pavimentar A nossa história Meus irmãos Com acertos Com acertos E com erros Sabe Ninguém pode Evitar os erros Os erros Precisam ser Também um tijolinho Que eu coloco Na minha estrada Erros e acertos Acertos e erros Ele não foi perfeito Ele é um ser humano Igual a nós Ele não foi perfeito E na sua caminhada Eu lembro Eu lembro do apóstolo Paulo que diz Eu combati O bom combate Da fé Há um bom combate A ser combatido Esse é o tempo Esse é o tempo De isolamento De crise econômica De crise política De se você Ficar focado Se você Deixar-se Embeber Se você Deixar-se Inundar Por esta mídia De hoje Você Corre riscos Você corre risco De você perder A sua fé Nós precisamos Manter a nossa fé Nós precisamos Reforçar a nossa fé Nós precisamos Revestir nossa fé Porque esse tempo De pandemia É um tempo De prova É um tempo De prova Para todos Principalmente Para aqueles Que creem em Deus No Deus Que pode Todas as coisas No Deus Que faz milagres Nós precisamos Perseverar Nesta fé Precisamos Renovar Esta fé E nós precisamos Renovar a fé Reafirmando O nosso compromisso Com Deus Reafirmando Nossa obediência A Deus Reafirmando A nossa submissão A Deus A nossa submissão A nossa humildade Deus dá graça Aos humildes Mas ao soberbo Ele resiste Deus dá graça Aos humildes Mas ao soberbo Ele resiste Está lá em Tiago 4, 7 Deus resiste Ao soberbo Deus coloca a mão Deus coloca a mão E diz Para Quem é soberbo Mas quem é humilde Ele diz Ele concede A sua graça Meus irmãos Igreja querida Do Senhor Não é com facilidade Que se conquista Uma estatura de fé Tem um combate A ser combatido E tem uma jornada Para ser caminhada Nós estamos aqui na terra E a nossa terra É uma jornada Nós somos forasteiros Aqui Sabe Nós precisamos Guardar a nossa fé O apóstolo Paulo Diz lá em 2 Timóteo 4, 7 Eu combati O bom combate Eu completei A carreira E eu guardei A fé Proteja a sua fé Meu irmão A vida é um teste E você está sendo testado E os testes de Deus Não é para te reprovar Pelo contrário É para fortalecer A sua fé Bem-aventurado O homem Que suporta Com perseverança As provações Porque depois De ter sido provado Será aprovado E receberá A coroa da vida Se alegre Meus irmãos O apóstolo Tiago Diz Alegravo Nas tribulações Seja alegre Porque elas vão provar Elas vão inundar Você De sabedoria Ela vai trazer Renovo Ela vai trazer Musculatura Para a sua vida De fé Não é com facilidade O nosso pai Na fé Diante de todas As provas Que ele viveu Tinha uma prova Que Deus ainda queria Para a vida De Abraão Agora já Abraão E está em Gênesis 22 Eu comecei No início Em Gênesis 12 E agora Dez capítulos Depois é Gênesis 22 De 1 a 5 Deus pede Tudo Que Abraão ama Deus pede A Abraão A sua vida Deus pede Tudo aquilo Que ele ama Deus pede Tudo aquilo Por qual ele Peregrinou Por qual ele Abriu o poço Por qual ele Construiu o altar Tudo aquilo Que ele ama A sua essência De amor E de vida Deus pede Me sacrifique E vai E vai até a terra De Muriá Oferece-o ali Em holocausto Sobre um dos montes Que eu te mostrarei Levantou-se Pois Abraão De madrugada E tendo preparado O seu jumento Tomou consigo Dois dos seus servos E a Isaac Seu filho Rachou lenha Para o holocausto E foi para o lugar Que Deus lhe havia indicado Ao terceiro dia Erguendo Abraão Os olhos Viu o lugar De longe Então disse A seus servos Observe o verso 5 Irmãos Abraão diz A seus servos Esperai aqui Com o jumento Eu e rapaz Iremos até lá E havendo adorado Voltaremos Para junto de vós Veja meus irmãos Que ele usou O plural aqui Voltaremos A Bíblia diz Meus irmãos Na epístola Os hebreus No capítulo 11 Onde tem A galeria Dos heróis da fé Que Abraão Está lá Em destaque A Bíblia diz Lá em Em Hebreus 11 Hebreus 11 Do verso 17 Diz assim Pela fé Abraão Quando posta a prova Ofereceu Isaac Estava mesmo Para sacrificar O seu unigênito Aquele que acolheu Alegremente as promessas Porque se tinha dito Em Isaac será chamada A tua descendência Porque considerou Que Deus Era poderoso Até para ressuscitá-lo Dentro dos mortos De onde também Figuradamente O recobrou Queridos Abraão Mais uma vez É colocado A prova Meus irmãos Em toda Em toda a sua história Já tinham se passado Talvez 30 Ou 40 anos Se ele Teve o filho Com 100 anos E esse menino Tinha já uns 15 Ou 16 Já estava aí Uns 40 anos Após A sua saída Da sua terra Me entrega O que você mais ama Me entrega O que você mais ama Você agora vai negar Você o que você ama Irmãos Uma pergunta Para cada um de nós Nós Como está A nossa obediência A Deus Como está A nossa negação A nós mesmo Para amar a Deus Se queremos Uma fé renovada Se queremos Uma fé Com sustância Com renovo Uma fé viva Uma fé que acredita No inacreditável E recebe O impossível Uma fé que continua Usando as promessas Para subir os degraus Da nossa vida Uma fé que continua Acreditando nas promessas De Deus E caminhando Mesmo que a estrada Fique difícil Mesmo que tenha vale Mesmo que tenha Vale de sombra De morte Como diz o salmista Davi no salmo 23 Mesmo que eu venha andar Pelo vale Da sombra da morte Não temerei Porque tu estás Comigo E a tua vara E o teu cajado Me consolam Meus irmãos Como está A nossa obediência Você entregaria O que você mais ama A Deus E claro que Não adianta Tentar entregar Para negociar Para Mercadejar Com Deus Mas é algo Para a gente pensar Muitos de nós Querem uma fé Querem uma fé Robusta Uma fé Ativa Mas uma fé Ativa Ela é conquistada Passo a passo O apóstolo Paulo diz Romano 1 17 A vida do justo É de fé em fé É de degrau em degrau É uma jornada Que começa Pequena Jesus diz Que a nossa fé Se for pequenininha Com uma semente De uma mostarda Nós poderemos dizer Algo E vai acontecer Obediência Obediência Submissão Meus irmãos E Abraão Cria Que pela fé Seu filho Seria ressuscitado Mas ele Ao falar aqui Para o seu servente Ele diz Nós vamos lá Cumprir a nossa missão E aguarde aqui Porque nós voltaremos E você conhece a história Quando ele estava Para sacrificar O seu filho Deus diz Para Abraão Agora sei Que tu me amas E apareceu Um cordeiro Preso No arbusto E ele faz Sacrifica Aquele cordeiro E ficou Conhecido Aquele lugar Como O monte Onde o Senhor Proverá Deus Continua sendo O Deus Que prover Deus Continua sendo O Deus El Shaddai O Senhor De toda a terra Aquele que quer Nutrir O nosso coração Com fé Principalmente Nesse tempo Meus irmãos Nesse tempo Igreja do Senhor Nesse tempo Famílias Precisamos ter A nossa vida De fé Nutrida Nutra a sua fé A cada manhã Leia um trecho Das escrituras Olhe para o céu Olhe Respire E agradeça A Deus Pela vida E renove a sua fé Renove a sua fé E obedeça A Deus Porque não há Vida cristã Não há vida De fé Sem obediência Submissão Veja Faz uma análise Você tem tempo Quem sabe Você tem tempo Para você analisar A sua vida De fé A sua vida De obediência A Deus Obedeça Obedeça sempre É melhor obedecer Do que sacrificar Existem pessoas Querendo dar sacrifícios Para Deus Existem pessoas Querendo fazer obra Para Deus Mas não quer obedecer E às vezes Essa obediência Implica largar o pecado Largar o que está Fazendo de errado Se nós queremos Ter uma vida De fé pura Uma fé nítida Uma fé Uma fé Poderosa em Deus Uma fé que acredita Que toma posse E vive pela fé Nós precisamos Obedecer a Deus Precisamos nos submeter A Deus Uma fé obediente Abrão Se transformou Em Abraão Ele teve o nome Mudado No passado Deus mudava O nome das pessoas Jacó Se transformou Em Ismael Mas foi com facilidade Estude a história De Jacó Estude a história De Saulo Que se transformou Em Paulo Sabe Deus mudou A vida Desses homens Mas houve uma caminhada Houve uma caminhada Assim Para Abraão Se o nosso pai Na fé Ele teve uma caminhada De fé Ele foi testado E nós estamos sendo testados Nesse tempo Irmãos Se somos mesmo Cristãos Se amamos mesmo A Deus Se somos igrejas Bendita do Senhor Nós estamos sendo testados Estamos sendo testados Para ver quem é que fica de pé Após passar Esta tempestade Quem é que vai permanecer Após passar essa tempestade Meu desejo É que quando passar Essa tempestade Nós estejamos mais fortes Mais vivos Do que éramos Estaremos mais robustos Mais fortalecidos Para continuar vencendo Porque as lutas Sempre virão A vida de Abraão É uma jornada Em que tem altos e baixos Acertos e erros Mas o Deus Que pode todas as coisas É o Deus Que não chama ninguém imperfeito Ele chama pessoas imperfeitas E ele Faz com que Essas pessoas imperfeitas Sejam usadas por ele Para fazer coisas grandiosas Assim foi na vida de Abraão Se transformou o nosso pai na fé E que seguindo esse exemplo Sabendo que se ele foi testado Se você lê Hebreus 11 Todos aqueles homens Todas aquelas mulheres Foram testados E diz uma única frase Todos venceram Por meio da fé Aí a importância De você receber essa fé De você nutrir essa fé Olhando para Deus Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E que você seja nutrido Com esta mensagem Que você tome posse Desta mensagem Que esta mensagem Te desperte Para você buscar a Deus E você ser Uma pessoa de fé Em que os testes Esse coronavílio É um teste de fé Para a vida De cada um de nós Que você vença E na hora certa Esse corona Vai para as profundezas Do abismo Que é o seu lugar E nós teremos A nossa liberdade Tome posse disso Eu te peço Tome posse disso Rebus Seja reforçado Na sua fé Com esta palavra Seja reforçado Crie Crie Exercícios de fé Sabe Crie exercícios De oração Para você ser fortalecido A cada dia Através das escrituras sagradas E através Certamente Da instrumentalidade Do Espírito Santo Que habita em cada um de nós Que Deus abençoe sua vida Que Deus renove você Que Deus faça resplandecer O seu rosto sobre você Que Deus levante Os seus olhos sobre você E te dê paz E te dê vitória Em nome de Jesus Eu quero orar Pela sua vida Quero levantar As minhas mãos E ministrar sobre você E eu creio que Numa atitude de fé Você também pode levantar As suas mãos Para que a gente possa orar Senhor nosso Deus E nosso Pai Senhor Com o único desejo De que esta palavra Proclamada Nesta quarta-feira Ela venha inundar O coração do meu irmão Que ela venha inundar O coração da minha irmã Que ela venha inundar Senhor O coração desta família Que ela venha Senhor Criar Criar Senhor No coração De cada um Daqueles que ouvem Senhor Uma nova motivação Senhor Sabendo que A palavra que nós Compartilhamos Foi apenas uma parte Da vida de Abraão A sua obediência E uma obediência Senhor Ela se constitui E ela E ela cria Uma estrutura Espiritual e emocional Quando ela é Perene e contínua Abraão obedeceu E continuou obedecendo Que o Senhor Nos ensina Através da vida Deste homem A ser obediente A ser submisso Que as atitudes De nossas mãos Sejam Antes Uma atitude Do nosso coração Que o louvor Dos nossos lábios Sejam louvores Que nascem Em nosso coração Meu Deus Deus e meu Pai Abençoa a vida De cada família Eu sei que tem Pessoas passando Por lutas Eu sei que tem Pessoa passando Por momentos De aflições Senhor Agora pela férias Eu toco na vida Desse irmão Que está passando Por qualquer tipo De aflição Seja por situação De aflição Seja por situação econômica Seja por desemprego Seja por enfermidade Seja por conflito doméstico Pai Eu ministro sobre a vida Desse irmão E desta família Para que ele seja Renovado Que ele coloque A sua fé em Deus O Deus que pode Todas as coisas Através do Espírito Santo Toque na vida dele Restaura A tua palavra Diz para aqueles Que creem no Senhor Jesus Essa crença Esta fé Vai fazer Fluir do nosso coração Um rio de água viva Faz fluir agora No coração Do meu irmão Da minha irmã Faz fluir no coração Desta família inteira Senhor Rios de água viva Pai Descedentando Senhor Molhando o chão Desse coração Molhando essas terras Senhor Inundando Senhor De águas cristalinas De águas vivas Trazendo vida Trazendo saúde Trazendo cura Trazendo esperança Pai Eu oro Para que através Dessa oração Através dessa mensagem Senhor Leve cura Para os enfermos Leve cura E leve esperança Uma fé Geradora de esperança Pai Renove a fé De cada um Dos teus filhos E renova a esperança Porque o amanhã Está em tuas mãos Mas o amanhã Será melhor Do que o hoje Nós oramos Agradecido Apresentando A vida De cada família Senhor De cada pessoa Que chegar a esta mensagem Receba a bênção Do Senhor Seja abençoado Afinal A bênção Do Senhor Enriquece E com ela Não vem nenhum Tipo de tristeza É a minha oração Que faça Em nome de Jesus Amém E amém Eu quero Ainda Alguns minutos Vamos falar Sobre os nossos Agradecimentos A sua fidelidade A Deus A sua Consciência cristã Que tem sido Evidenciada Eu Eu só tenho Eu só tenho Que agradecer a Deus Eu e os pastores Da igreja Temos que agradecer A Deus Pelo corpo Diaconal Pelo corpo De diaconisa Pelo corpo De obreiras De obreiros Pelo nossos Líderes Eu só tenho Que agradecer A Deus Pelos membros Dessa igreja Que tem demonstrado Uma consciência Cristã Nós temos assistido A muitas famílias Através da cesta básica As nossas mensagens Tem levado Tem levado Conforto E consolo A muitas famílias E nós estamos Nos preparando Para voltarmos Fique atento A os informativos Da igreja De estrela do norte Nós estamos Nos preparando Para voltar Temos expectativa De voltarmos Em julho Vejam bem Voltar em julho Queremos voltar Com um novo protocolo Queremos voltar Com uma logística nova Queremos voltar Com calma Com paciência Julho É mês de aniversário Da igreja Então tenha paciência Porque nós vamos Voltar com calma Mas vamos voltar Para nos alegrar Na presença do Senhor Teremos alguns protocolos Que nós vamos Instruir você Como você Vai cultuar Como você Vai chegar aqui Como será Nós vamos Aguarde Que nós vamos Informar você Pelo nossos Meios de comunicação Quero agradecer A todos A sua participação Nós estamos nos preparando De maneira tecnológica Para que os nossos encontros Continuem presenciais E também online A partir de julho Os nossos encontros Serão presenciais Com um novo protocolo Mas também serão Terão online Para aqueles que tiverem Comorbidade Aqueles que tiverem Alguma enfermidade Que não pode estar aqui Aqueles que tem Crianças pequenas Que não podem vir Aqueles que forem Terceira idade E que preferirem Ficar em casa Também a gente vai Manter o culto online Por isso estamos Comprando equipamentos Estamos precisando Usar recursos Por isso a importância Da tua fidelidade Do seu amor Do seu carinho Para que essa igreja Continue viva Afinal Essa igreja É o corpo de Cristo O corpo de Cristo Que tem como Cristo Cabeça E o seu desejo É que essa igreja Esteja viva E que seja testemunho Que seja sal E seja luz Esse é o desejo De Deus Esse é o desejo Meu como pastor Dessa igreja Uma boa noite Que Deus te abençoe Rica e abundantemente E até Domingo Pela manhã Abraão Sai de tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Tu vais pra uma terra Que ainda te mostrarei Longe de teu pai Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos São mais altos que os teus Os meus projetos São maiores que os teus Tu não entendes O que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Neste caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história Glória Te farei uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos Os meus caminhos Os meus caminhos são mais altos São mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Se tu saíres da tua terra Da tua parentela Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde E trago a resistência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a resistência Abençoarei Nesse caminho Engrandecerei teu nome Aleluia E darei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Se tu saíres da tua terra Tchau